Opa, e aí pessoal, beleza? Aqui sou o Bairdinho, sendo muito bem-vindos a mais um apresente de Cávara Dermobile aqui no canal E hoje vou estar jogando pela primeira vez no modo Auto Fire aqui no Código Mobile Se vocês não sabem, esse modo o jogo mesmo atira pra você, só tem que mirar e ele atira automaticamente, beleza? Vou estar jogando com o Fenton aí, Fenton que ele chama? Fenton do Campeonato de 2020, bora que bora, manos Let it go, manos, Auto Fire ativado, modo simples ativado, vou jogar aqui pela primeira vez com vocês, mano, só vamos Entrei aqui no modo que cada kill que eu faço, troco de arma Oi, caraca Porque esse modo aqui é mais tranquilo, tá ligado? Vai ser mais da hora Ah, nossa, mosquei, mano Ah não, foi o cara de trás que matou eu, né? Jogando é sério, moleque Ixi, quando eu dou dropshot a mira sai, velho E lembrando, galera, só tô mirando, cara, o jogo atira pra mim, tá ligado? Puta que pariu, o bagulho Parece a Ibote, velho, o próprio jogo puxa, tá ligado? Caraca, que bizarro, mano Cadê os caras? Foi, virou pó Que bizarro, velho Tô ligado que ele tá aí em cima Ah, roubaram aqui Ah, oxe, que estranho Foi Uou Foi, caraca, olha isso, mano O problema é que quando eu dou dropshot A mira sai, tá ligado? Mas de resto é muito bizarro, velho Foi Bora aqui, bora, bora aqui, bora, que eu tô gostando Vai, carrinho Tô caralho na esquerda, bora, bora Nossa, agora é o L, velho Olha a lerdeza dessa arma aqui Tinha que ficar em primeiro, tá ligado? Foi Você é louco, velho Cai fora, hein, mano Tô de auto-fire, hein, mano Nossa, agora é sniper Será que... Puta que pariu Pensei que... Caraca Que que é isso, moleque Tem que esperar o bagulho carregar ali no meio, vocês perceberam? Não carregar Meio que fechar a mira Toma Tô gostando Ai Cai fora Boa, não Não Volta, pera Boa Agora XJ300 Toma, 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 toma Velho, realmente bagulho sério, galera Vocês não tão ligado Ah, nossa Que a bazuca não funciona? Se não funcionar, não tá ferrado, velho Eu mirei... Eu esqueci que... Eu tenho que mirar pro cara, velho Eu esqueci disso Não posso mirar pra baixo Como é o normal, tá ligado? Vai ser difícil agora com a bazuca Mas tem que matar rápido, velho Senão os caras vão ganhar Ah, ali, tem uma mira ali, galera Ah, com a bazuca abre a mira Da hora, velho Com a bazuca Meio que, entre aspas Fica o normal, tá ligado? Ah, então vamos usar, então, né, velho Já com o auto-fire Não funciona com a bazuca Mentira Tomei na cara Você me mata, mas você morre Faquinha Foi! Auto-fire Vai, auto-fire Nossa, que a faquinha é difícil Nossa, que a faquinha é difícil Ainda vai perder, velho Bora, 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 bora Se eu matar a faquinha, eu ganho, galera Pior que os caras também tão chegando em nós, velho Pai dos caras Tem que tomar cuidado agora Porque é difícil Tem que pegar pelas costas mesmo Puta que pariu Até bugou Filha da puta, velho Caraca, é muito difícil, galera Se eu tô ligado Que filha da... Para aí, arrombado Cadê? Caraca Não tem como, velho Foi! Aê, mano O cara moscou Ele parou, velho Que top, velho Esse é o problema, galera Se não tivesse esses errinhos ali entre aspas Mano, ia ser muito top Porque o bagulho ele segue, parece, velho Tá ligado? Parece que ele tem um iBoot ali Que ele vai pro cara, tá ligado? Ele vai seguindo o cara Parece que a assistência é maior Quando você tá... Com esse negócio ativado Porque realmente, eu acho que Esse autofire é mais pra aquela pessoa ali Que não... Que tá jogando um pouquinho mais no casual e tal Daí eles aumentam realmente a assistência, velho Que louco, cara Parece esse iBoot Bora mais uma, mano Vou ter que jogar mais uma Caraca Mas na ranqueada ali No competitivo Nem ferrando, cara Porque Tem vezes que quando você dá dropshot A mira Ele para de atirar, tá ligado? Tem vezes que não atira Quando você tá muito longe Então esse bagulho já não funciona muito Mas pelo fato de o bagulho É... Dele seguir assim É muito show, galera Bora pra mais uma Vamos na calma Vamos na calma Vamos aqui pela esquerda Fire in range, moleque Que fire in range é bolada Opa Aí fora, filho Tá de autofire É em bote Cagada Calma Ah, o cara lá do free fire me matou, velho Mapa grande Dá pra ficar campeonando de boa Fih, até te chicou, né? Mato de... Hum, jogou bem Jogou bem, jogou bem O cara é pra eu e o futuro que tava ali Opa Tem o cara aqui, mano Do meu lado esquerdo Sai fora, mano Quer matar meu amigo? Tá atirando, parça Boi Calma Ih, vem não Uou Sai fora, filha Tá de autofire Já falei Caraca, mano Que bizarro que eu fiz aqui Vem aqui pela esquerda Vou deixar na base deles lá, filho Já mudou o respawn Aqui, ó O cara aqui Uou O ruim que não pode varar, né, mano Só consigo... Só atira quando eu tô realmente Mirando pro cara, tá ligado O cara aqui O cara aqui, ó Mano, esse cara ficou muito puto, velho AK-47 Mata o meu parceiro Dá cara Toma Nossa, errei o tiro Morri Cai fora Estamos de 12, estamos de 12 O cara também tá de 12, velho Dá cara Pum Toma Vem não, já falei Tem cara aqui Toma Mano, é eco Tá top, é eco, hein É show, na verdade Tô ligado que tem cara embaixo Tô ligado Foi Foi Peguei o jeito, mano Quando eu pego o jeito Não tem ninguém que para Galera, testa aí, mano Testa aí pra vocês falarem pra mim Aí, errei Zype é mais difícil de perto, tá ligado? De perto não Tem como não Nossa Foi Ah, jogou bem, jogou bem Então, primeiro, mano 16 barra 4 Pistolinha agora, hein Mais tranquilo, eu acho Ou não Ou não é mais tranquilo, não Vai carrinho, vai carrinho Tem os caras lá que também tá na pistolinha, eu acho Olha lá Olha o filho da mãe Nem vou tentar atirar no cara, mas não vai dar muito certo, não Aí, eu perdi o carrinho Boa, time Ah, tá atirando Tá atirando Ganhamos? Ah, ganhamos Nossa, que susto, velho Pensei que ele perdeu, mano Mas é isso O vídeo vai ficando por aqui Curti bastante jogar com esse esqueminha Que claro que não é Algo que Competitivo Vou aqui pra você realmente jogar Sério ali Pra tá jogando bem Não, mas É verdade O bagulho segue Você consegue perceber ali que tem mais assistência Eu imagino que é o certo, aliado Porque como esse daqui é algo Pra as pessoas que querem jogar mais casual Pra tá dando uma facilitada Pra essas pessoas, né, mano E é muito top, cara Curti É algo bem diferente É uma experiência bem diferente Que Eu vou tá trazendo mais pra vocês Comentem pra mim se vocês quiserem Que eu trago mais Só aqui na ranqueada Vai tentar na ranqueada É lendário Então fica esperto no canal Se bater 200 likes E mil visualizações E o dia Tamo de volta no Auto Fire Demorou? Mas é isso Falou Fui, tamo junto Até o próximo vídeo É nóis, molecada Tchau, tchau Tchau